Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus 10 romances policiais favoritos da Agatha Christie. Essa semana eu fui procurar um vídeo que eu tinha certeza que eu tinha aqui no canal, que é uma recomendação dos 10 melhores romances policiais da Agatha Christie, um vídeo que é extremamente necessário ter, mas não é que eu não achei. Talvez eu já tenha falado tanto sobre esse assunto no site, nas outras redes sociais, que eu acabei não lembrando de trazer o vídeo para cá, mas irei corrigir este erro agora. Eu sou fã da Agatha desde a minha adolescência, eu já li a maioria dos livros dela, e agora eu ando num projeto de reler esporadicamente muitos desses livros, principalmente aqueles que eu não lembro o final. E tem vários que eu não consigo lembrar, mas nesse caso eu vou reclamar em um pouquinho. Então, se você está pensando em começar a ler a obra da Agatha, ou reler, ou apenas por curiosidade, aí vão as minhas 10 indicações de melhores romances policiais da Agatha Christie. Sei que é muito difícil eu reduzir a 10, mas eu tentei. E no decorrer do vídeo vocês vão ver várias capas dos livros que eu vou indicando. De edições que foram publicadas no mundo, ok? Então vamos lá. Eu quero começar com essa história que me deixou de cabelo em pé quando eu cheguei no final. Completamente incrível e apavorante, A Casa Torta, livro de 1949, sobre a investigação de um assassinato, que é o envenenamento de um milionário grego que morava nessa mansão com a aparentada toda dele. A casa era arquitetonicamente torta, mas metaforicamente falando, havia um desequilíbrio ali, havia um assassino entre eles, e agora resta saber quem é. Esse é um dos livros favoritos da Agatha, ela revelou isso dizendo que escrever A Casa Torta foi puro prazer e me sinto segura em crer que é um dos meus melhores livros. Pra quem gosta de adaptações, tem também indicação desse filme de 2017 com a Glenn Close e a Gillian Anderson, que ficou bem interessante. Essa aqui é minha primeira indicação com o Poirot, meu detetive favorito da literatura policial. Obviamente, o meu personagem favorito da Agatha. Nesse livro aqui, de 1936, Os Crimes ABC, Poirot vai caçar um serial killer que está matando pessoas em ordem alfabética. Então, ele vai tentar interpretar as pistas deixadas como um cartão de visitas, um guia ferroviário, e, com isso, vai tentar chegar ao assassino. É uma história que vai ter dois narradores intercalada em primeira e terceira pessoa. Pra quem gosta de jogos de PS4, tem um jogo muito bom desse livro aqui. Eu que não sou tanto assim de jogar, fiquei fascinada, só larguei mesmo quando cheguei no final. É um jogo de 2016 e você vai ser o Poirot interpretando as pistas deixadas pelo assassino. Link na descrição. Punição para a Inocência Punição para a Inocência também era um dos favoritos da Agatha. É um caso do passado, mas não um caso arquivado, onde se descobre que um filho que foi acusado, considerado culpado de matar a própria mãe, é inocente. Isso cria uma situação nessa família ao ponto de um desconfiar do outro, porque no contexto da história, se não foi o filho, a probabilidade é que outra pessoa da família tenha sido culpada. O livro é de 1958 e teve algumas adaptações, entre elas uma para o cinema em 1985 com a Faye Dunaway e o Donald Sutherland no elenco. Livro muito conhecido da Agatha, vai ser a próxima adaptação para o cinema feita pelo Kenneth Branagh. Morte no Nilo foi publicado em 1937 e recebeu excelentes críticas na época e se passa no Egito. Aqui temos o detetive Poirot de volta numa trama sobre o assassinato de uma jovem milionária que acontece durante um cruzeiro no Rio Nilo. Só que ninguém menos do que Poirot está nesse cruzeiro, então aí fica difícil o crime ficar sem solução, né? Eu imagino que o filme vai ser belíssimo, por causa das paisagens, por causa dos cenários, então vamos esperar para ver. Enquanto isso, tem a adaptação da série Agatha Christie's Poirot, que é muito boa, com o maravilhoso David Suchet. Link na descrição, mas o episódio está sem legendas. Assassinato no Expresso do Oriente Assassinato no Expresso do Oriente é também uma história muito, muito conhecida da Agatha. Foi a primeira adaptação do Kenneth Branagh para o cinema, onde ele aparece com aquele bigode meio esquisito, né? A história é sobre o assassinato de um homem que acontece dentro de uma cabine no luxuoso trem Expresso do Oriente, cuja viagem ainda por cima é interrompida por uma intensa nevasca. Essa história é de 1934 com o detetive Poirot e eu acredito que é um dos finais mais inesperados da literatura policial. O trem Expresso do Oriente ligava Paris a Istambul e começou a funcionar em 1883. A primeira viagem da Agatha nesse trem foi em 1928. Era uma linha muito luxuosa, as cabines tinham água quente, tinha papel de parede, tinha um aquecimento central, lençóis de seda. Aí então ele acabou virando cenário para este livro aqui, muito popular da Agatha, o que ajudou a eternizar o nome também. Eu só tenho falado do Poirot até agora, né? Mas deixa eu puxar essa lista para o colo da Miss Marple também com este livro aqui. Um Corpo na Biblioteca, livro de 1942 com a querida Miss Marple, que era muito esperta, ninguém ia conseguir enganar essa velhinha. O que acontece aqui é que um corpo aparece na biblioteca dessa amiga da Miss Marple, a Dolly Bantry, e o corpo é de uma jovem mulher completamente desconhecida para todos, que aparece lá do nada, vestida de forma extravagante e que deixa todo mundo intrigado. As perguntas que surgem são quem que é essa pessoa, quem que a matou e como ela foi parar no tapete da biblioteca dos Bantry, que era um lugar tão convencional. A polícia vai tentar resolver o caso, mas quem vai conseguir mesmo é a Miss Marple. E tem adaptação desse livro na série Agatha Christie's Marple em inglês, link na descrição. Muitos consideram esse o melhor livro da Agatha Christie, e não sobrou nenhuma, a história realmente muito bem imaginada de um grupo de oito pessoas que é convidado para visitar a casa desse milionário que fica em uma ilha na costa da Inglaterra. As pessoas chegam lá e elas não têm nenhuma relação entre si, elas são convidadas por diferentes motivos, cada um tão pessoal que faz com que eles aceitem um pedido desse estranho. E aí, depois de bem acomodados na mansão do milionário, eis que acontece um assassinato. Para piorar, as pessoas ficam presas na ilha, e todo mundo fica morrendo de medo de ser a próxima vítima, né, de ser o próximo a morrer. Sendo que a grande pergunta é, quem é o assassino? Uma história muito bem bolada pela Agatha Christie, ela foi publicada em 1939, e vendeu 100 milhões de cópias no mundo. O que tornou este daqui o livro de mistério mais vendido da história. Realmente, se você gosta de romance policial, leia este livro para ontem. Esse aqui eu reli recentemente, foi a estreia da Agatha na literatura. O misterioso caso de Stiles, também a estreia do detetive Poirot. O livro é de 1920, e eu fico chocada com o fato de ter sido o primeiro livro da Agatha, e já ser assim tão sensacional. A história é sobre uma investigação de Poirot para descobrir quem matou esta milionária chamada Emily Inglethorpe, uma das pessoas que ajuda o Poirot a se estabelecer na Inglaterra, depois que ele deixa a Bélgica como refugiado da Primeira Guerra Mundial. O livro foi escrito em 1916, enquanto acontecia a Primeira Grande Guerra, e para criar o Poirot, a Agatha se inspirou nos refugiados belgas que moravam em Torquay, a cidade dela. Vai ser uma história narrada pelo Capitão Hastings, que é o parceiro do Poirot, em várias investigações, né, e que também aparece pela primeira vez, obviamente, nesse romance policial. Tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro, a qualidade do vídeo tá assim, né, nem ruizinha, mas o conteúdo tá bom. Eu dou uma explicada na história do livro, e também como ele foi pensado pela Agatha, quem quiser assistir, link na descrição e aqui em cima também. Este daqui foi o meu primeiro livro da Agatha, depois do funeral fica praticamente empatado com o primeiro lugar pra mim. Eu jamais esqueci do final desse livro, porque me marcou muito conhecer uma história da Agatha Christie, foi uma autora que me estimulou a desenvolver o hábito da leitura, e muito do amor que eu tenho por livros, eu devo a ela. Então, depois do funeral, é aquela história que você não consegue descobrir mesmo, afinal, não tem jeito. Foi escrita em 1953, estrelada pelo detetive Poirot, que vai investigar o assassinato de uma mulher, cujo irmão havia morrido poucos dias antes, de forma natural. Na leitura do testamento do irmão, que era muito rico, obviamente, essa mulher solta a seguinte frase. Mas ele foi assassinado, não foi? E chegamos finalmente ao número 1, não tem pra ninguém, o assassinato de Roger Ackroyd. Pra mim, não só o melhor romance policial da Agatha, como o melhor da história. Uma investigação conduzida pelo detetive Poirot, que vai responder a pergunta do título. Quem matou o milionário Roger Ackroyd, que foi encontrado esfaqueado com uma adaga tunisiana no quarto da sua mansão? Uma curiosidade é que a ideia pra essa história foi sugerida pelo cunhado da Agatha, e isso ela revela na autobiografia dela, que também é muito legal, recomendo que vocês lerem. Eu sou apaixonada por esse livro aqui, ele foi publicado em 1926, e pra mim ele continua sendo um tesouro da literatura. Extremamente recomendado. Então é isso, gostaram do meu top 10? Qual o melhor romance policial da Agatha Christie, na opinião de vocês? Na descrição tem link pra todos os livros e e-books que eu citei, e obrigada a quem usa os meus links pra comprar livros e me ajudar a manter este canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí uma curtida, deixa um comentário, ativa o sininho pra receber as notificações. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!